A TV transmite este domingo, 26 de agosto, um especial A Tua Cara Não Me Estranha, onde serão incluídos os melhores momentos do formato de talentos apresentado por Cristina Ferreira e Manuel Luiz Goncha. O programa vai ser exibido a partir das 21h45. A última edição de A Tua Cara Não Me Estranha, que teve como vencedora Cici Martins, foi gravada no início deste ano. Tal como apanha-se Pildreds, o concurso apresentado por Cristina Ferreira e Pedro Teixeira. Ainda não é certo que Cristina Ferreira vá voltar às emissões da TV. Se não regressar, estas poderão ser as últimas imagens que os telespectadores verão da apresentadora no quarto canal. Quatro dias depois do anúncio da saída da apresentadora de 40 anos para a SIC, restam ainda dúvidas sobre quando irá Cristina para sua nova casa profissional. Tal como a TV anunciou em comunicado, o final do contrato está previsto para 30 de novembro. A cumprir-se o término da ligação ilegal da apresentadora com a TV, Cristina só poderá surgir nos e-transgéssico no final deste ano ou no início de 2019. Tchau! 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 Tchau!